Em Bilac, a crise no único hospital da cidade ganhou mais um capítulo hoje. Os atendimentos de urgência e emergência, que até então eram feitos, ficaram parados por falta de médicos na unidade. E para piorar a situação, a associação que administra o hospital disse que a partir de agora, todos os atendimentos estão suspensos. Depois de não conseguir atendimento para a filha no Centro de Saúde de Bilac, Roseli trouxe a menina de 9 anos de idade para o único hospital da cidade. Mas em razão da paralisação dos funcionários da unidade, que começou no dia 30 de janeiro, e da falta de médicos, a dona de casa vai embora sem tratamento para a Naila. Chego aqui e não tem médico. Eu estou com a minha filha, para vocês verem, está sentada, não aguenta ficar em pé, fraca, não come, e sentindo dor no abdômen. E o que eu vou fazer? Eu não tenho condições de pagar uma consulta. Essa vai ser a realidade dos moradores de Bilac e região daqui para frente. Isso porque a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que administra a unidade desde 2015, anunciou hoje a suspensão do funcionamento no local, que estava atuando com apenas 30% do quadro de funcionários. Demitiu pela mesma situação que a gente, né? Sem resposta nenhuma. A gente está reivindicando os dois dez terceiros, 2015 e 2016, o decídio de 2016, o salário de 2016 de dezembro e o salário de janeiro de 2017. Em 2015, um acordo foi firmado com os prefeitos de Bilac, das cidades de Gabriel Monteiro, Santópolis e Piacatu, que encaminham pacientes para o hospital. Cada um deveria repassar 50 mil em recursos, mas, segundo a associação, há 18 meses deixaram de cumprir o combinado. A dívida já chega a quase um milhão de reais, mas não houve aprovação no novo plano, que calculou o custo de 190 mil reais para manter a instituição de saúde. Sem o hospital, a preocupação com o número de pessoas prejudicadas e o apelo por uma solução só crescem. Você já pensou onde que nossa população vai ser atendida? Sem o hospital fica complicado. Fica complicadíssimo. E o povo que sofre bastante. Segundo a associação, os funcionários já foram informados da suspensão dos atendimentos. Em relação aos posicionamentos das prefeituras que usam o hospital, não tivemos retorno até o fechamento dessa edição. Tchau. Tchau.